Fala galera que assiste meu canal, quando você canta, você sente que falta alguma coisa na sua voz? Falta alguma técnica? É sim! Parece que ela não tá bonita, mesmo que você treine a afinação, ressonância, respiração. Você canta afinado, canta bonito, mas falta alguma técnica? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o iodo. O que é o iodo? É uma técnica que você pode colocar e deixar a sua voz muito mais bonita pra complementar a sua identidade vocal, sua performance vocal. Fica até o final do vídeo que eu vou passar exercícios que você pode fazer com certeza aplicando da maneira correta, você vai cantar muito mais bonito. Solta a vinheta! Aqui no canal a gente vai direto ao ponto sem enrolação, então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você é novo, porque você precisa acompanhar os conteúdos daqui. Vamos pro iodo? Eu imagino como sofreu meu Jesus Você viu essas quebras que eu acabei de executar na canção? Essas quebras a gente dá o nome de iodo. Afinal, o que é iodo? Quando a gente troca de registro, sai da voz de peito, vai pro falsete, por exemplo, voz de peito vai pra voz de cabeça, ou voz de cabeça vem pra voz de peito, pro falsete, do falsete vai pra voz de peito. Como são registros diferentes de densidade, a voz de peito é bem pesada, eu, um, dois, essa é a voz de peito. E o falsete, ele é bem leve, por exemplo, quando faz essa transição a uma quebra de registro. A musculatura se comporta de formas diferentes, criando esse som, esse ou inverso também. Então, esse é o iodo. A gente pode chamar de iodo, ou iodo cry, ou simplesmente cry, beleza? Eu vou te ensinar a aplicar aqui. Essa técnica tem origem europeia, a gente é do Brasil, óbvio, a gente traz aqui pra nossa musicalidade, pra deixar mais bonito ainda o nosso som. Então, esse é o iodo, mas a gente vai colocar a nossa canção aqui agora. O que você precisa fazer primeiro? Se desprender da vergonha. Você precisa fazer isso aqui com a voz. Tente fazer essa quebra aqui, ó. Tipo o Scooby-Doo do salsicha. A gente não come há tanto tempo que eu já nem me lembro o gosto da comida, Scooby. Isso aqui é quebra de registro. Então, você sai da voz de peito, vai pro falsete. Vai tentando fazer. Parecendo louco mesmo, não tem problema. Vai ficar horrível de início. É um treino. E o que vai acontecer? Você vai colocar em um momento específico da música. Faz isso. Vai dominando mais, vai repetindo. Começa aqui com um sussurro, com um falsete, com um ar bem soproso, com uma voz mais leve, soprosa, voz de cabeça. Aqui o intuito não é ser afinado, não é ser bonito. É aplicar o iodo, beleza? É, ri, ó. Aí o que você vai fazer? Vai pegar uma vogal, por exemplo, e ou a, do eu imagino. E vai aplicar. Eu imagino. Posso fazer. Sai um R antes. Percebeu que tem um? Você conseguiu? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu. Se você não conseguiu, você tem que repetir algumas vezes. Beleza. Primeira coisa que você precisa fazer pra executar o iodo. Depois a gente vai fazer o inverso. Saindo da voz de peito, indo pro falsete. A gente vai chamar aqui de iodo mesmo. O anterior é iodo cry, ou simplesmente o cry. E, ri. Parece alguém chorando mesmo, sabe? Quando a pessoa chora. Vai ser. Mãe, me ajuda, por favor. A voz fica assim, desse jeito, então. É o cry, é o choro, beleza? Quando a pessoa sai da voz de peito e entra pro falsete, por exemplo. A, E, I, O. A gente chama simplesmente de iodo, entendeu? A gente aplica assim, ó. Para os homens, talvez fique mais fácil nessa tonalidade. Para as mulheres, nesse caso, aqui nesse tom. Pai, estou aqui. Pai, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Beleza? Agora, o iodo cry. Percebeu? Sempre antes de uma vogal. Mas só toma cuidado para não ficar exagerado. Reza para salvação, tens poder. Senão vai ficar feio, beleza? O iodo é para colocar num momento ou outro, beleza? Para as mulheres aqui também, ó. Olha que legal. Nessa mesma música, você pode colocar tanto o iodo cry, quanto o próprio iodo, que é ascendente, né? Subindo. O iodo a gente vai pro falsete. O iodo cry a gente vem pra voz de peito. Es, es a paz. O cry aqui no começo. Es a paz. Subir pro iodo. Es a paz. No es. Eu fiz o iodo cry. Es. E vou subir pro iodo ascendente aqui, indo pro falsete. Reza a paz. Pegou a diferença? Reza a paz. Salvação. Tens poder. Tens alção. Percebeu o que eu fiz? Fiz um melisma aqui e apliquei o iodo. Então você pode misturar os seus melismas com o iodo. Vai ficar incrível. Só uma dica pra você. Pra conseguir fazer o iodo, que é saindo da voz de peito e indo pro falsete, você precisa pegar um intervalo maior. Intervalo grande. Não necessariamente o tom maior. Intervalo grande. Por exemplo. Eu saí de dó. Fui pra sol aqui. Vou sair de ré e pro lá. Dó sustenido. Vou pra sol sustenido. Pra que dê certo essa troca, tem que ser um intervalo grande, beleza? Fala aqui pra mim se você gostou dessa dica. Se você conseguiu fazer o iodo. Se não conseguiu, volta um pouquinho. Até conseguir. Comenta aqui. Wesley, eu consegui fazer o iodo. Wesley, eu conheci essa técnica. Wesley, eu não conheci essa técnica. Ou Wesley, eu não consegui fazer o iodo. Comenta uma dessas três frases aqui, uma dessas quatro frases. Pra eu saber se você conseguiu, já conhecia. Se não conseguiu, se você não conhecia. Eu quero entender, conhecer o seu nível de conhecimento. Beleza? Tamo junto. Deixa a sua próxima técnica também. A próxima técnica que você quer aprender. Que eu vou deixar aqui no canal pra você. Tamo junto. Se inscreve. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.